MÚSICA Salve galera sintonizada no canal Palestra Info, estamos aqui para mais uma resenha pós-jogo, dessa vez Palmeiras e Chapecoense, um jogo que não tivemos tantos lances interessantes, nossos seguidores até mandaram alguns vídeos, a Giovana, o Lucas, mas não tivemos gols né, que é a graça do vídeo né, mas enfim, Palmeiras empatou 100 gols e a terceira partida seguida que o Palmeiras não vence dentro do Allianz Parque, teve derrota para o Corinthians na final do Campeonato Paulista, empate por 1x1 contra o Boca e agora esse jogo contra a Chape, empate por 0x0. Bom, o Roger poupou 3 jogadores para enfrentar a Chapecoense, muito torcedor corneta né, pô mas não pode poupar, tem que disputar todos os campeonatos, Palmeiras é grande, Palmeiras tem elenco, isso aquilo. Primeiro que o Roger poupou 3 jogadores que tem substitutos já imediatos, jogadores que não fizeram nenhuma falta, o Jailson, o Dracena e o Bruno Henrique foram poupados, e entraram jogadores que lógico né, tem condições de dar conta do recado, o Everton jogou no gol, o Thiago Martins que até outro dia era titular da zaga, e o Moisés entrou no meio né, então são 3 jogadores que estão acostumados a jogar partidas importantes, o Everton e o Thiago Martins não tiveram praticamente nenhum trabalho, o Everton então foi espectador durante a partida toda e não precisou fazer nenhuma defesa, então os jogadores que o Roger acabou poupando não fizeram tanta falta assim né, mas enfim, o Palmeiras martelou bastante a Chape, desde o começo do jogo teve uma aposta de bola muito superior, praticamente 70% a 30% foi a aposta de bola do jogo, o Palmeiras martelou, o Jandrei foi eleito o melhor jogador em campo, então não dá pra gente falar que o Palmeiras jogou mal, pelo contrário, o Palmeiras pressionou bastante, o Dudu teve duas grandes chances e parou no goleiro da Chapecoense, sempre complicado né, você jogar contra uma equipe que vem pra sua casa pra jogar de uma forma tão defensiva, os 11 atrás da linha da bola e tudo mais, e claro, o Palmeiras conseguiu fazer seu gol no último minuto de jogo com o zagueiro Antônio Carlos, e o Palmeiras foi claramente prejudicado pela arbitragem mais uma vez né, a Chapecoense exatamente por ser essa equipe inferior, vem ao Allianz Parque só pra se defender, então é difícil você fazer dois, três gols ali, a não ser que o Palmeiras abrisse o placar logo no começo, o que não aconteceu, e daí a Chape ia ter que vir pra cima em determinado momento, aí sim, o Palmeiras faria o segundo, o terceiro gol talvez, mas como o Palmeiras não conseguiu fazer o segundo no começo do jogo, que é normal, tentou, o Jandrei tava lá, como eu falei, foi eleito o melhor em campo, o Palmeiras foi e pressionou, uma hora a bola ia entrar, e entrou, e aí o Bandeira fez o serviço ali de anular o gol no finalzinho, então o Palmeiras pra mim jogou bem, tem muito torcedor criticando, falando que o Palmeiras jogou mal, em casa tá muito instável, que é verdade né, não deixa de ser verdade, na temporada o Palmeiras tem um retrospecto melhor fora de casa do que dentro do Allianz Parque, por incrível que pareça, mas esse domingo especificamente eu acho que o Palmeiras não jogou mal não, tentou de várias formas, o Jandrei tava lá pra fazer as defesas, e o Bandeirinha também tava lá pra fazer o serviço errado dele né, e aí por conta disso o Palmeiras acabou não ganhando, se tivesse ganho por 1x0, com o gol no último minuto, tava todo mundo comemorando né, enfim, e isso não aconteceu por conta de um erro de arbitragem. Falei que o Verdão tem um aproveitamento melhor jogando fora de casa, as próximas quatro partidas do Palmeiras será longe do Allianz Parque, próxima partida contra o Allianz Lima lá no Peru, depois jogamos contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro lá em Curitiba, semana que vem é hora do Palmeiras estrear na Copa do Brasil, jogando contra o América Mineiro lá em Minas, e no próximo domingo da outra semana teremos só Corinthians e Palmeiras, só isso, com uma atração aí no próximo final de semana. Então vocês já sabem né, muito obrigado a Giovana, o Lucas, que mandaram vídeos pra gente diretamente do Allianz Parque, e se você for até o Peru, palmeirenses que vão assistir Allianz Lima e Palmeiras, mandem vídeos pra gente, é sempre especial quando o Palmeiras joga fora do Brasil né, vocês mandaram contra o Buca lá em Lambomoneira, mandaram contra o Junior Barranquilha, mandem também galera que for do Peru, mandem vídeos pra gente que você vai participar do próximo resenha pós-jogo.